O que é o Brasil? A minha foi pianista, o pai advogado, em ambiente próprio, influenciado. Líndia, é que sabe o que quer. Estamos no Aéu, ela no Nobel, estamos estudando, ela nos inspirando. Líndia, é que sabe todo dia, andando pela vida, coisas observou. Por a nossa história, muitos emocionou. Líndia, é que sabe o que quer. Ela sabe o que quer. Líndia, é que sabe o que quer. Obrigado.